Os financiamentos públicos para o setor de turismo bateram recorde em 2012. Os empréstimos da Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia somaram quase 10 bilhões de reais, um crescimento de 800% em 10 anos. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem as informações. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. Os quase 10 bilhões de reais liberados de janeiro a novembro do ano passado representam o melhor desempenho anual desde 2003, quando o Ministério do Turismo começou a articular as linhas de crédito específicas para o turismo junto com os bancos públicos. Sobre isso, eu converso agora com o Hermano Carvalho. Ele é diretor do Departamento de Financiamento e Promoção do Investimento do Ministério do Turismo. Diretor, quais são os principais setores do turismo beneficiados por esses financiamentos? Desculpa, boa noite. Boa noite a todos. Gostaria de salientar que toda a cadeia produtiva do turismo tem sido beneficiada, quer seja do maior, quer seja do menor ou do médio, não só a questão dos bares, restaurantes, hotelaria, empresas aéreas, parques temáticos, todos os segmentos que fazem parte da cadeia produtiva do turismo têm se beneficiado dessas janecretos. Esse crescimento ao qual você se referiu de 2003 para cá deve-se ao fato de que o turismo passou a ser uma política de Estado. Portanto, nós estamos dando continuidade a essa política de Estado e esperamos que após a finalização do ano de 2012, com os resultados de dezembro, para a gente possa bater mais um novo recorde, que ano passado, em 2012, desculpa, em 2011, já foram de 8,6 bi. E nós estamos já agora com 9,8 bilhões sem o resultado de dezembro, como nós falamos. Isso é importante a comemoração para o segmento, principalmente porque nós temos ainda aí os adventos, os mega eventos esportivos, como a Copa das Confederações, a Copa do Mundo. Então, todo o setor está bem oxigenado e bem preparado para isso. E vai continuar contando com o apoio de todo o segmento financeiro que hoje dá segmento a essa política do governo. Quais são as principais linhas incluídas nesse levantamento? Olha, nós podemos citar algumas principais, como o FATGiro, que é uma linha que atende mais o mais plural. Podemos citar também o BNDES Procopa, que foi revitalizado agora no final do ano, devido à demanda para a construção de hotéis, ampliação e reforma, que vai até junho desse ano ainda. E também os fundos constitucionais, que ainda têm recursos da ordem de 1,3 bi, já para esse exercício de 2013. Então, podemos ainda, de acordo com a demanda dos segmentos, desenvolver novas linhas de crédito. Mas estamos começando o ano agora, estamos primeiro querendo comemorar o que aconteceu em 2012, para daí a gente dar continuidade a essa política positiva. Diretor Hermano Carvalho, diretor do Departamento de Financiamento e Promoção dos Investimentos do Ministério do Turismo. Obrigada pelas informações.